O que é isso? Pê, dança! Pê, dança! Eu tô gostando bem, eu tô gostando bem Eu tô gostando bem Eu tô gostando De novo? Tenta aqui? Vai, deixa eu gostar Pê, 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 pê Vá! Boa, vá! 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 Não fica assim! Faz o coração! Vá! 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 Parou, parou, parou Chama ele Vamos decidir quem foi o melhor O melhor que bate muita palma Esse aqui tá animado Ele tá perdido, mas tá bom Né? Legal Para pra ele Boa, nossa Legal, para pra ele Para ele Para ele Para ele Chama Vamos para ele Vamos para ele Vamos para ele Vamos para ele Para ele Tchau Vamos para ele Para ele Palma para ele Palma para ela Para ele Eu acho que perdeu Palma para ele Vamos lá Palma para ele Palma para ele Você tá animado Palma para ele Está encantado Palma para ele Palma para ele Palma para ele Palma para ele Mais música Mais música Pedro Eu vou dar para o Jui Tá bom? O Jui foi campeão Palma para ele 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 Palma para ele